Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar o Inlator 7.1.3 GLBC Bem atualizadinho pra vocês aqui Vou fazer o mínimo de cortes possíveis nesse vídeo aqui Mostrar pra vocês o passo a passo Vocês irão precisar de alguns aplicativos pra gente verificar aí Qual é a sua GPU e o seu processador aí O DevCheck aqui serve para isso Vai estar tudo para download juntamente com esse gerenciador de arquivos aqui E o nosso APK aqui Inlator GLBC 7.1.3 No comentário fixado nesse vídeo Assiste o vídeo lá de como pular um encurtador de link É bem simples, você vai baixar numa boa E você vai baixar aqui o Inlator, tá? Vamos extrair, vai estar zipado pra vocês É só a gente pressionar e segurar Vem aqui embaixo em mais Extrair depois, clica depois em extrair aqui Vai gerar o APK Somente isso, não tem o BB, não tem data, nada disso Você vai fazer a instalação dele tranquilamente aqui Só dar um toque aqui Vou instalar com vocês aqui Eu já tenho na verdade o Inlator instalado aqui, família Se liga só Eu já tenho ele instalado aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou desinstalar ele aqui, né? Se você tem um Inlator, uma versão mais antiga Vai acabar acontecendo isso de atualizar Então você não atualiza, você desinstala E agora sim podemos começar a fazer a instalação dele normal aqui, tá? Vamos lá, vamos aguardar O meu celular aqui tem a verificação da Xiaomi E ó, tá aparecendo aqui App não sirvo bloqueado, tá? E aí vai de você Quer instalar ou não Eu vou instalar da mesma forma, tá, galera? Instalar assim mesmo E vou aceitar aqui, né? No meu dispositivo Vai fazer a instalação dele normal Verifica só a questão da Xiaomi aqui, galera A verificação da Xiaomi Ele passou aqui na verificação da Xiaomi Ele só não passou no Play Protect lá, entendeu? Então isso aí varia muito A questão, galera É que muitas vezes o Inlator tem ideias ali de PC E com isso o celular não sabe reconhecer corretamente isso Pelo que eu já estudei isso aí, foi isso, né? Ele não sabe identificar corretamente E acaba identificando como algo nocivo ali, tá? Lembrando, meus amigos Tudo que vocês forem utilizar dentro do Inlator Você vai deixar dentro aqui da pasta Download do seu celular Que vai ser a nossa raiz do nosso PC ali, entre aspas, o Inlator Eu não tenho nenhum jogo aqui no momento Mas eu tenho um aplicativo aqui de PS2 De ISO, de PS2 Que roda no PC Eu vou colocar aqui na tela pra vocês agora Na tela pra vocês aqui, galera Bem rapidinho, o Opel útil Vou deixar ele pra download também Caso você queira baixar e fazer um teste Pra você que é do PS2 aí, né? Ele vai executar tranquilamente, tá, galera? Ele aqui, ó Arquivo .exe Lembra de extrair todos os arquivos que você for utilizar, tá? Já deixa extraído dentro da pasta Download Vamos lá então, meus amigos Aqui está ele E a primeira coisa que você deve fazer É vir no DevCheck E checar qual é a sua GPU ali A minha aqui, galera É Adreno Como vocês podem ver Se você for mal Ele tem uma certa configuração Que você tem que fazer E se for Adreno Você vai fazer a configuração Que eu vou fazer também, tá? Verifica também, é claro Seu processador aqui O meu aqui é o Snapdragon E, galera, é o seguinte A questão do Inlator rodar jogos Vai rodar sim Só que a questão é, galera Depende do seu celular Não são todos os celulares Conseguir rodar Numa máxima resolução Quase nenhum celular consegue Mas eu digo assim, galera Uma resolução melhor Um FPS melhor, tá? Vamos entrar aqui dentro dele Bora executar ele Aparece isso aqui Você vai clicar em permitir Ele vai começar a fazer a instalação No sistema aqui De arquivos Então, bora aguardar Ele fazer esta instalação aí, galera Concluiu aqui, galera Bem rapidinho Bora então fazer agora, galera A configuração para GPU Mali Aí pra vocês verem, tá? Lembrando que o meu aqui É Snapdragon Mas eu vou fazer aí Para GPU Mali Você testa e vê se vai rodar, beleza? Vamos clicar aqui no mais E aqui você pode renomear O nome do container Eu vou colocar aqui, galera Mali, tá? Mali Beleza Agora, na resolução Você vai ter que colocar Na resolução mais baixa Pelo que eu ouvi aí Da galera do YouTube falando, né? Vai colocar na resolução mais baixa Claro que você pode ir testando aí As resoluções, né? Vou colocar nessa resolução mesmo Wine versão Você vai deixar nessa Que já está padrão Porque não tem outra Agora o Graphic Drives aqui Você tem que alterar E colocar no VGL Senão não pega Wine D3D já está marcado Você vai deixar O resto é que você não mexe Só mexe nessa opção aqui, galera De PTBR aqui Que é a linguagem Agora temos a versão em português aí, né? Família Lá dentro do Inlector Só que aí Se você colocar na opção aqui, galera Clica nesse caderninho aqui Coloca aqui O S Que é Estados Unidos Ele tem mais opções lá dentro Entre aspas ali, né? Pelo que eu vi a galera comentando Então ativa essa opção em inglês E vem aqui em Show FPS Pra você ativar aí, galera Os FPS Pra você ver os FPS O resto aqui, família Você tem que mexer aqui Deixa eu ver aqui Wine Componente Não Aqui, galera Em Drives aqui Talvez Também não, né? Então vamos mexer apenas Esse Advanced aqui, galera Vamos colocar aqui A Box 64 Em Performance E esse RC File aqui Você vai colocar em Default E esse Essencial Aqui você vai colocar aqui Agressivo Porque ele vai bloquear aí, galera A questão dos aplicativos Iniciando com o sistema Então ele vai Vai aumentar um pouco mais O desempenho Entre aspas Feito isso Vem nesse certinho aqui, ó E ele vai começar a criar o container E criou o nosso container Mali Aí pra você abrir o container Vem nos três pontinhos Vem em Room aqui Que ele vai abrir o container Tá, família? E com isso Eu tenho certeza aí Que vai rodar na GPU Mali Eu tenho certeza não, né? Eu tenho em mente Assim na teoria Que vai funcionar Espero que funcione pra você Agora vamos criar Agora, galera Para o nosso celular Para o Snapdragon aqui E eu já vou explicar pra vocês também Se você tiver um Snapdragon Mais antigo Mais fraco aí, tá? Vamos lá Vamos criar aqui, galera No mais aqui O nosso container O nosso container aqui Galera Eu vou colocar O1W Que geralmente é o que eu coloco no canal Porque esse aqui A gente vai abrir Vai testar Resolução, cara Eu vou colocar aqui, galera Na resolução 720p, tá? Você pode colocar na resolução Que você quiser Mas eu vou colocar na resolução 720p E 16x9 Tá aí pra vocês verem, ó 16x9 Beleza Wine e versão, galera Dá padrão mesmo, né? Agora gráficos turnip Você vai colocar aqui Na turnip mais recente Que está aí na tela E aqui, galera É... Dx aqui, no caso Você vai colocar aqui Na dxvk, tá, galera? Dxvk Você pode até Configurar aqui, ó Então vamos configurar E vamos colocar aqui Na versão aqui, galera Perdão 2.4, tá, galera? No máximo aqui, tá? Eu acho que Vai rodar tranquilo aqui Deixa eu ver, galera Deixa eu só Colocar no 2.4 normal Vou deixar padrão mesmo, galera 2.4 Vou dar um ok E agora, meus amigos Vamos descer aqui Vamos ativar também Essa opção aqui, tá? Vamos deixar em inglês Apesar que lá dentro Tá em português Mas vamos deixar em inglês Lá dentro Feito isso Ativa os rfs E aqui, galera Eu geralmente não mexo Wine component Você vê aqui Não Não E não E não, tá? Agora no advances Aqui a gente pode sim Colocar aqui, galera, ó No modo performance E aqui O files aqui Você vai colocar aqui Em default E o essencial Você pode colocar aqui Não agressir Pra bloquear Qualquer tipo de Coisas aí, tá? E vamos aqui Clicar no certinho aqui, tá, galera? Clica no certinho E vai começar a criar o container Só que agora Vamos fazer uma modificaçãozinha Nesse container, tá? Pra você aí Lembrando Se você tiver um Snapdragon Mais antigo Vamos novamente aqui Três pontinhos Editar Você vai colocar Na resolução mais baixa Os gráficos turnip Não tem outro aqui, cara Se tivesse outros turnip aqui O certo era vocês colocarem Os mais baixos, tá? Os mais antigos Se você tivesse Um celular Snapdrego mais antigo, tá? E o resto aqui É padrão mesmo, tá? Padrão Agora você pode fazer Uma configuraçãozinha aqui Em configure Configuração Do container Nesse startup Beleza Ok Vamos ver o que vai acontecer Aqui, galera Bom, não aconteceu nada Então, galera Não é aqui Acho que é aqui, galera Setings Só que isso aqui, galera Vai variar bastante A box aqui A versão da box, galera Se você tiver mais antigo Você pode colocar Na resolução mais baixa, né? A versão mais baixa Compatibilidade aqui Deixa em compatibilidade mesmo E o resto aqui, cara Geralmente eu não mexo, tá? Deixo padrão Ah, não Aqui, galera Tem que desativar esse Use DRI3 extensão aqui Feito isso Aí você vai lá E cria o container, tá? Então, assim Dá uma verificada nisso aí Se não tiver pegando no seu E mesmo sendo snapdragon Desativa isso aqui Cria um novo container, tá? O meu aqui, cara Eu acho que vai pegar numa boa Então vou deixar ativado Bora abrir esse container Bora abrir Ou em leito aqui Vindo em ROM Já virou a tela aqui Já está em start up Aqui pra vocês, família Configuração Ó Wine, win Rose, use Wine, win Vem o videte Please swipe Tá clicando aqui Install, galera Vamos clicar em install, é? O que que tá escrito aqui? Tá escrito install? Ah, não É com o mouse aqui, galera Ó Vamos lá, então, é Fiquei em install Já começa a fazer o download aqui Ninguém sabe do que, né, família? Lembrando, então Tem que ter internet, né, galera? Ativada aí Vamos ver Download Tá instalando o que? Drives ali no caso, né, galera? Creio eu, né? Vamos aguardar de fazer Esta instalação aqui Lembrando que é com o mouse, tá, família? Só movimentar o dedo E na tela com o mouse Dá dois toques na tela Ó Instalando Vamos ver o que vai acontecer aí, família Tô mostrando pra vocês Que eu não instalei ele, tá, galera? Não instalei ele, ó Tá pedindo novo acesso aqui, galera Novas coisas também Update de novo, cara? Será possível? Ler aí Quem sabe ler em inglês Se eu tivesse deixado em português Não estaria com este problema Mas já coloquei aqui em inglês E acabei aí Não conseguindo Identificar o que estava escrito Mas já abriu aqui, cara E tá numa Numa Como é que fala? Um template, né, galera? Bem top aqui, tá, família? Bem top mesmo Vamos lá, então, meus amigos Aqui é simples, simples, simples Que eu não expliquei pra vocês Nos últimos vídeos de Inlator, tá? O nosso diretório padrão É o D Que é a pasta download Deixo todos os arquivos Já descompactados Vamos abrir aqui Com um toque só Ou dois toques Tanto faz E aqui temos aqui, galera O nosso aplicativozinho Pra executar E aqui temos aqui O nosso APK O Zip Tudo mais Os demais arquivos Pra executar jogos Dois toques na tela Ou é que nem fazer Instalação padrão no PC, tá, galera? Só que, cara É questão de jogos Eu não testei ainda Sendo sincero Que você não conseguiu Jogar nenhum jogo ainda, galera Nas versões mais antigas Vou tentar nessa versão aqui Se tiver como Vou trazer vídeo Jogando aí pra vocês Vamos lá, então, meus amigos Pra gente conseguir Colocar os controles na tela Você simplesmente Vai voltar no seu celular E aqui vai aparecer Input Controls, tá? E você vai clicar E aqui você vai ativar O controle aqui, galera Tá em Desable E você vai colocar aqui, galera O RTS Ou você pode colocar O Virtual Gamepad E você vai dar um OK aqui E já está os controles Na tela pra vocês Agora, vamos voltar novamente Vamos aqui em Input Controls E você pode colocar aqui O RTS Vai dar um OK Que é controle de PC No caso, né, galera? Então vamos voltar novamente E vamos desativar os controles, tá? Vamos aqui em Desable Lembrando que você pode configurar Os controles, tá, galera? Clica nessa gregnagenzinha E você posiciona os controles Da forma que você quiser Vamos desativar E OK Tem mais configurações aqui importantes? Tem, tem aqui, galera Quando você for utilizar o teclado Por exemplo, aqui Vamos pesquisar Você vai dar um toque aqui, né? Com o mousezinho aqui, ó Dá um toque Pra gente utilizar o teclado Volta e vem aqui em Keyboard, tá, família? E aí está na tela pra vocês O tecladinho pra você digitar lá Se liga só, tá vendo? Então é assim que utilizo o teclado Pra fechar o teclado, galera Basta você Simplesmente ir lá e voltar Nem precisou clicar lá em lugar nenhum, tá? É só voltar que sai o teclado Vamos lá Bora executar aqui o OpenL útil, né? Só dá dois toques Lembrando Pra você ver algumas opções importantes aqui no Eleitor, tá? Mesma coisa do X-Site, entre aspas, né? Pra você abrir as configurações desse aqui Opções desse APK, né? Desse aplicativo Pressiona com dois dedos na tela Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui Open Edit 7 Zip aqui Open Abrir Editar E aqui Recortar Aqui copiar Criar um atalho na área de trabalho, né? No caso Deletar E você renomear, tá? Então não tem segredo como executar Você pode clicar em Open Ou dois toques aqui nele, ó Vem aqui E dê dois toques Como eu acabei de fazer Vamos aguardar ele abrir aqui, tá? Lembrando, galera O Eleitor não funciona Nem em todos os celulares Se você tem um celular mais antigo Talvez ele tenha mais dificuldade Pra funcionar aí, tá? Ó, galera Não tá aparecendo aqui Será mesmo que não tá aparecendo? Vamos aqui embaixo Em OPL útil, ó Aqui embaixo E aqui ele está, ó Vamos ver se tá pegando ele, né, galera? Cliquei aqui embaixo Com dois toques Bom, família Não tá abrindo aqui Por que será? Se eu fechar aqui, galera Novamente aqui dentro do Eleitor, família Bora aqui na pasta D de novo No arquivo download de novo Bora tentar executar mais uma vez Se não for Eu vou tentar executar outro É... App aqui de PC, tá, família? Outro programa de PC aqui, ó Bom, galera Ele já era pra ter abrido Porque geralmente o OPL útil Ele é bem rápido de se abrir Não tá abrindo Então eu vou tentar executar outro aqui dentro, galera Vou tentar executar esse PS2 Save Converte.exe aqui, né? No caso, né, família? Bora ver se ele executa aqui Ó, esse aqui já pegou de boa, galera Ó, se liga só Pegou de boa Tá tudo pegando, ó Se liga só Vou clicar aqui em Open Tá pegando normal, tá, família? Foi só a questão ali do OPL útil Não tá pegando, galera Não tá pegando Não sei por que não abriu Geralmente ele abre Mas temos aqui, ó Tá na tela pra vocês O OPL útil Tem aqui o PS2 Save Converte E tá pegando Aqui o OPL Managed também, galera Eu tenho aqui, ó Não, dá uma bugada de novo aí, galera Vai acabar fechando Se o arquivo não tá pegando, galera Não insista nele Porque ele vai crachar aqui no leitor, tá, galera? Essa é a verdade pra vocês Bom, meus amigos É isso, então Espero que vocês tenham compreendido Que não são todos os apps que vão pegar Não são todos os aplicativos jogos Que vão pegar aí no seu PCzinho aí Mobile, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero ter te ajudado Espero que tenha funcionado na Mali Lembrando Se você tem uma configuração que funciona na Mali No Snapdragon mais antigo Mais recente Você vai colocar aí Nos comentários Vai comentar aí Não, cara Funciona dessa forma aqui Nessa configuração Pra dar base pra outras pessoas, tá? Eu espero que você consiga executar ele Espero que você consiga baixar o APK Numa boa aí E não tem segredo, tá, família? Deixa o like nesse vídeo Se inscreva nesse canal Bora bater aqui 50 mil inscritos E rumo aos 50k E dobrar a meta pra 100 mil Beleza? Deixa o like nesse vídeo Comenta, se inscreva Um forte abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian